Música No bloco anterior, conhecemos a produção da polpa de maracujá feita em Osório. Agora vamos aprender uma receita com a utilização da polpa do fruto, o bolo de maracujá. Estamos aqui em Osório, no distrito de Passinhos, para conhecer mais uma receita. Com a dona Alvita Martins e também com a extensionista Suzana Machado, para nos explicar um pouquinho dessa receita. Conta para nós qual é o produto diferente dessa receita de hoje. É a polpa do maracujá. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um bolo que fica uma delícia. E como é que é trabalhar com essa família aqui com o maracujá, já que é um cultivar novo que eles estão tendo? Bem importante poder estar experimentando novas receitas, né? O maracujá, então, foi uma cultura introduzida na família há poucos anos. E com isso, agora, eles estão experimentando utilizar a polpa, que é produzida na agroindústria, em diversas formas. Uma delas vai ser essa que nós vamos apresentar aqui hoje, que é o bolo de maracujá. Uma delícia, um bolo super aromático. É uma opção bem simples e fácil para a dona de casa fazer no seu dia a dia. E teve várias outras experiências também bem sucedidas com a cultura de maracujá. Uma delas também é o doce da entrecasca do maracujá, que é um produto normalmente desprezado e que normalmente a gente coloca no lixo, né? Então, tem uma receita também que a família está utilizando, que é fazer o doce em calda da entrecasca do maracujá, aproveitando bem todo o produto que é produzido aqui pela família. Então, agora, vamos conhecer o bolo de maracujá com a polpa de maracujá. Para fazer o bolo de maracujá, anote aí os ingredientes. 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de polpa de maracujá e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a calda, você vai precisar de 1 xícara de açúcar, meia xícara de água, meia xícara de polpa de maracujá ou a polpa in natura de um maracujá. Então, vamos começar, Donaú Vitor? Qual é o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar? É esses três ovos. Bater bem. Agora, 2 xícaras de açúcar. Vou bater mais um pouquinho. Agora, meia xícara de óleo. Vou bater mais um pouquinho. Uma xícara de polpa de maracujá. Mais uma batidinha, né? Agora, vou colocar a 3 xícaras de farinha de trigo. Aos poucos, né? Aos poucos, na batedeira. E batendo também. E batendo também. Bom, agora, então, no último ingrediente, será, então, batido à mão, que é o fermento químico em pó. Essa receita, a gente está sendo elaborada aqui na casa da dona Zilma, que é a tia, cunhada da dona Alvita. E é uma pessoa bem importante nesse todo esse processo de agroindustrialização do maracujá com essa família. Pois a dona Zilma foi a que proporcionou o terreno onde está sendo construída, foi construída a agroindústria. Então, toda a família se envolveu, se engajou nesse projeto, né? Apoiando os dois jovens filhos, né? Agricultores que estão inovando aqui na comunidade, né? Trazendo um empreendimento, uma agroindústria, né? Para o nosso município, que é uma novidade mesmo esse produto aqui na nossa região. Agora, então, né, dona Alvita, nós vamos colocar o fermento. Uma colher de fermento. Uma colher de fermento químico e só misturar. Misturar aí ao cor. Aos poucos com a... na mão, né? Isso. Olha a cor da massa como fica. Devido à polpa, né? Devido à polpa, concentrada, fica muito bom. O aroma e o colorido do maracujá, né? Trazendo um sabor diferenciado para esse bolo. Uma forma previamente untada, enfarinhada, a gente coloca a massa, que ficou muito bonita, né? Linda essa massa. Agora vai ao forno por 40 minutos. Ou quando ele ficar douradinho, firmezinho, ele está pronto. 180 graus. Estou fazendo aqui a calda para colocar por cima do bolo, que leva meia xícara de maracujá, uma xícara de açúcar e meia d'água. A gente faz tudo, o açúcar, com a água. Faz a calda bem grossa, depois desliga o fogão e mistura a polpa de maracujá. E está pronto. O bolo já está pronto. E agora vou desenformar. Tirei ele da forma. E vou passar uma caldinha da polpa do maracujá. Que fica uma delícia. Agora também dá para enfeitar com a sementinha do maracujá. Tirando um pouco do líquido dele, para não escorregar. Agora chegou a hora de experimentar esse bolo de maracujá, feito com a polpa produzida com o Fabiano, filho da Dona Alvita, e também agora com o suquinho de maracujá. Vamos provar? Vamos. Vou partir o primeiro pedaço. Vamos. Vamos lá. Que bacana, mais uma alternativa deliciosa de desfrutar do sabor do maracujá. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço no youtube.com.br ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E se você também tem alguma pergunta ou sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90 150 053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!